Boa tarde para você que está chegando aí. Boa tarde, deixa eu ver aqui. Você sabe que quem tem óculos precisa posicionar bem aqui para enxergar. Boa tarde para vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. Nair entrando aí na página e aproveitando e convidando aí para você que ainda não me segue aqui na Receitas da Mana, tá? Segue aí na Receitas Deliciosas da Mana. E eu tenho a minha também, a minha outra, que é Confeitando com Daniela Boulos. Fabrícia, boa tarde. Raíssa Mello, uma boa tarde, uma boa tarde, meninas. Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe. Cássia, boa tarde. Marluce, Bia Nunes, boa tarde. Isabel, Raíssa Mello. Ai, muito obrigada. Deus te abençoe também, amém? A gente sempre agradecendo muito a Deus por tudo, né? Maria Aparecida, boa tarde. Angélica. Passustina, boa tarde. Lourdes, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Marlene Oliveira. Adriana, as luzes aqui vão batendo. A gente vai, estou enxergando. Marilene, boa tarde. Andréia Falcão, boa tarde. Muito boa tarde pra vocês. Boa tarde, Jaque, que está aí. Pessoal, eu aproveito e peço um favor a vocês compartilharem a live aí, pra que mais pessoas possam aí conhecer a página, conhecer o meu trabalho também. Eu agradeço a você que todo dia compartilha o meu trabalho em outros grupos, compartilha no seu perfil. Pessoal, isso me ajuda bastante a divulgar aí o meu trabalho e agradeço muito o carinho de vocês aí. Paula, boa tarde. Janaína Pereira, uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Uma boa tarde a todos. E vamos iniciar nossa live e peço ajuda pra vocês. Pessoal, eu estou querendo, toda quarta-feira, estar fazendo uma live, não uma live muito extensa, não, porque eu sei também que é corrido pra todo mundo, pra mim também é corrido também, mas a gente sempre estar juntos e estar fazendo coisas que ajudem você, que está começando a fazer ser boa tarde, Luciana, e ajudar vocês de alguma forma. Pessoal, o batimento do chantilly, o pessoal pede bastante, o Guia está aí também, obrigada. Mirti de Mel, obrigada. Obrigada, Maria Santos, Zélia Paipa, obrigada, Daniele. Então, pessoal, eu sempre quero estar presente aí, o pessoal correndo aí. Então, assim, quero estar presente junto com vocês e ajudando. Sempre que pouquinho em pouquinho a gente vai gatinhando e vai gatinhando junto, para um aprendizado. E eu vou mostrando pra vocês os produtos com que eu trabalho. Com que eu trabalho, com que eu gosto de trabalhar, tá? Existem outros produtos maravilhosos no mercado, né? Mas eu vou demonstrar aquilo que eu utilizo no meu dia a dia. Aquilo que você pergunta, Daniele, como é que fica o seu chantilly? Como que é? E o chantilly que eu vou fazer a demonstração hoje é o Norcal Chanty Mais, tá? Mas eu vou fazer com o branquinho também, que é o profissional. E vou fazer também, olha, tá marcado de professional, acho que é isso. Mas eu falo profissional, porque eu sou do interior aqui, tá? E aí tem o Norcal Chanty também. Então, a gente vai fazer, a princípio, vou fazer mais com esse e com o outro, que é aquele que vocês encontram com mais facilidade aqui, tá? Obrigada, uma boa tarde pelo carinho de vocês. Então, bora lá começar, por não ficar mais tenso. Pessoal, o chantilly. O meu chantilly, ele já faz mais de 12 horas que está gelando, tá? O chantilly bem geladinho é muito importante, pra que você tenha aquele resultado que você espera. Eu coloquei o meu 15 minutos ali no fio. Então, o meu tá bem geladinho também. Agitar bem a embalagem, eu gosto de liberar o de ponta cabeça, fazer assim, pra que todo o líquido se misture perfeitamente, que às vezes ele fica paradinho, às vezes pode ficar compacto aqui. Às vezes fazer fases, né? Então, a gente misturando também é muito importante. Batimento, vou mostrar pra vocês como eu faço. E sempre bato de meio litro. Por quê? O bolo da minha batedeira, se eu colocar mais, ele não vai bater de acordo, tá? Então, ele vai encher muito e não vai ficar aquele resultado que você espera, que eu espero, tá? Então, bora lá bater com o nosso chantilly. Aí, pessoal, eu falei lá no Instagram, Azul Mar, olha eu que viajada. Ainda bem que tem o desconto que eu uso óculos, né? Mas o corante que eu vou utilizar é a Azul Turquesa da Ecibeca. Então, bora lá na nossa demonstração. Vamos cortar aqui. Pessoal, não usou todo o chantilly, você pode reservar na geladeira por três dias. Passado esse período, já a gente precisa bater pra congelar, tá? Você não pode congelar o seu chantilly líquido. Não é a forma correta, não. A forma correta é bater e congelar, tá? Então, vamos embora aqui. Juliana, Marcel, boa tarde. Jussi, boa tarde. Então, vamos começar aqui, pessoal. Ó. E eu vou bater como eu costumo bater pra mim. Esse chantilly, ele fica muito cremoso. Ó, então, dois copos desses. Aquele copo tipo requeijão, né? Vamos falar assim que é de requeijão mesmo, né? Meu chantilly, já vou levar pra geladeira, tá? Eu não vou usar. E aqui a gente vai iniciar aqui, vou trazer bem próximo aqui pra vocês. A gente vai iniciar aqui o batimento. Adriana Pires, boa tarde. Luciana, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Obrigada aí pelo carinho de vocês que estão participando. Deixa aí nos comentários de vocês as suas dúvidas, que eu não consegui responder aqui durante a live, porque, às vezes, passa muito rápido. Às vezes, eu não vou conseguir mesmo. Eu respondo depois pra vocês. Essa live vai ficar salva aí na página. Então, se você quiser assistir novamente pra você ver o passo a passo e como que eu faço aqui, vai ficar aí pra vocês, tá? Então, boa tarde. Ai, boa tarde, Vanessa Santos de Marília. Uma boa tarde a todos. Márcia, boa tarde. Mirelle, boa tarde. Ai, boa tarde. Está ligadinha aqui com a gente. Então, espero muito que vocês curtam a nossa live. Então, líquido aqui, vamos começar. A gente vai... A minha batedeira, ela tem oito velocidades. A gente vai até o quatro aqui pra atingir aqui o ponto que eu gosto, que é daquele chantilly super cremosinho que vocês veem, que vocês acompanham aí. É apenas chantilly, não é chantininho. Então, vamos iniciar aqui a nossa live. Norcal Chantil Mais e Velocidade 1, começando aqui pra vocês aí. E obrigada aí pelo carinho de vocês. Sorocaba também aí, olha, obrigada mesmo. Vamos iniciar aqui. Tchau. Tchau. Deixa eu dar uma paradinha. Vocês podem perceber que o nosso chantilly, nesse primeiro momento aqui, ele vai espumar pra começar a crescer. Então, se a gente coloca no máximo, o que vai acontecer? Ele vai, assim, crescer de uma vez só e ficar todo poroso. E esse processo do batimento de Velocidade 1, Velocidade 2 e Velocidade 4, que permite com que ele fique bem cremoso o nosso chantilly. Vamos continuar batendo. E aí, vamos pegar os três, tá? Deixa um chantilly, vou mostrar aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Três ou quatro? Três. Não. Isso aqui não dá de chegar. Pessoal, dei uma paradinha aqui para mostrar para vocês e olha como que vai ficando aqui o nosso chantilly, tá? O ideal não é parar não, mas eu estou parando aqui, eu quero mostrar para vocês. Olha, o nosso chantilly está sendo batido aqui ainda na velocidade três e vocês podem ver o quanto que ele já pegou de volume e o quanto que ele está lisinho. Por quê? Porque a gente está batendo com ele com uma velocidade baixa, tá? Porque tem até oito. Então, assim, a gente batendo na velocidade média, a gente aí consegue. Vai ficar em torno aí de cinco a seis minutos batendo o nosso chantilly, tá? Então, pode ver que até caiu ali porque realmente ele está molinho ainda, não está no ponto não. Então, a gente vai continuar batendo aqui. E eu falo depois para vocês a diferença dos três chantilly, que é o chantilly, o norcal mais e o profissional. Continua aqui batendo na velocidade três. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vou mostrando aí para vocês, é esse passo a passo que eu acho que é muito importante para vocês aí. Olha o nosso chantilly, pessoal, um minuto mais ou menos em cada velocidade e na velocidade quatro a gente apura aqui o nosso resultado final aqui do nosso chantilly. Olha a cremosidade e olha quanto que ele rende também aqui o nosso chantilly, tá? Então, é muito importante bater na velocidade correta, mas a gente vai continuar aqui batendo, mas mostrando aí para vocês, deixa eu ver meu dedo que eu limpo ali. Olha a cremosidade, mas não é o ponto, tá? Então, eu parei aqui para mostrar ainda para vocês. Mas olha aqui, olha, já começa a ter aquela firmeza que a gente precisa e a cremosidade que a gente deseja com o nosso chantilly. E vamos continuar batendo aqui, pessoal. Olha o quarto aqui. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, e eu estou parando aqui o batimento novamente porque eu gosto de estar, vou mostrar para vocês aí o passo a passo direitinho para vocês aí que às vezes fica na dúvida sobre o chantilly, então para vocês, olha para vocês ir acompanhando, está quase no ponto aqui, pessoal tem uma diferença de tanto do batimento quanto do resultado aqui do nosso chantilly, depende muito da sua batedeira, tem batedeiras que são mais fortes, tem batedeira que a potência é menor, então com certeza com a sua potência maior, a sua batedeira, você vai conseguir atingir o ponto antes, então depende muito aí da potência da sua batedeira, então eu aconselho assim, bater 1 minuto no 1, 1 no 2, 1 no 3 e no 4 apurar, como eu estou fazendo aqui para vocês, mas ainda não é o ponto aqui, viu pessoal, tenham paciência que a gente vai realizar junto aqui esse passo a passo e eu quero mostrando, vou mostrando para vocês aí a cremosidade, vocês podem ver o quanto ele já vai ficando mais cremoso, aqui o nosso chantilly, fazendo picos, olha os picos que eles vão fazendo, então essa velocidade aqui, que é a velocidade média, você consegue aí realizar aqui o que você deseja aí para o seu chantilly, bora bater mais um pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E olha aí, pessoal. E aqui a gente já vai seguir com a demonstração aqui. E vamos começar colorindo aqui o nosso chantilly. Vou mostrar para vocês aí como que fica. E vamos com outra colher aqui, que é só colher aqui. E olha a cremosidade do nosso chantilly. E agora a gente segue aqui com a demonstração. Então, e olha aqui, ele já começa a fazer os picos do seu chantilly. Olha as pontinhas que ele faz. Então, chegando nesse ponto aqui, olha a cremosidade, cremosidade linda. E vamos colorir e começar aí a nossa aula de demonstração. Pessoal, muitos me perguntam... Pessoal, muitos me perguntam porque eu não faço chantilly. Pessoal, eu gosto muito do sabor do chantilly sem nada. Faço chantilly, sim. Vou fazer para vocês, é claro, que vocês me pedem bastante também. Mas eu gosto muito do sabor do chantilly sem nada mesmo. Então, bora lá. A gente vai começar aqui. Vou começar colorindo. Vou separar aqui a porção. Eu indico sempre, pessoal. Tem gente que fala assim, posso bater na batedeira? Claro que você pode bater a cor desejada aí na batedeira. Mas aí o que acontece? Se você colocar tudo uma cor só, vai ter que ser só aquela cor. E você colorindo por partes, aí você consegue aproveitar mais o seu chantilly. Com o chantilly branquinho... E olha aqui como que ele fica, pessoal. Olha os picos dele aqui na colher. Vocês podem ver que forma até a pontinha. Que coisa linda e que fica muito bonita o nosso... Esse aqui vai para a geladeira e a gente vai colorir esse aqui. E aqui, vamos começar. Vou tirar aqui. Azul turquesa é a cor aqui da nossa demonstração de hoje. E olha aí, obrigada. Qual a marca desse chantilly? O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Norcal Mais. O chantilly mais, esse aqui. Na demonstração de hoje aí para vocês. Uma boa tarde, Eliane. Boa tarde aí pelo carinho de vocês. Muita boa tarde. Érica, boa tarde. Obrigada aí pelo carinho. Espero muito que vocês curtam. Ah, e se você está gostando aí da aula, se você quer mais aula desse tipo, a gente vai modificando. Vai modificando os bicos, tá? Vou fazer com papel arroz, que vocês me pedem bastante também. Sim. Ai, obrigada, Dalva Varreto. Obrigada aí pelo carinho. E olha o nosso chantilly aqui. E olha aqui o resultado aqui. E vamos começando aqui. Com esse chantilly passou que eu não consegui responder você. Mas aí eu volto novamente, tá? E olha aqui mostrando aí a cor novamente para vocês. Olha que azul maravilhoso. Boa tarde, Eliane. Eliane, eu chamo ela de Eliane. Ela chama Eliane. Descobri faz muito pouco tempo que o nome dela é Eliane. Boa tarde. Boa tarde aí pelo carinho de vocês. Então, vamos iniciar aqui. Começa aqui na minha manga de confeitar. Olha lá no fundo. Aqui com a espátula eu não consegui pegar para colorir. Mas agora aqui ele vai ficar todo colorido aqui. Sim. Obrigada, Juliana. Obrigada aí pelo carinho. Obrigada pelo carinho de vocês. E o bico que vamos utilizar aqui para a nossa demonstração é o bico 1M da Bricoflex. Então, passo para cá. E se precisar de mais, a gente colore mais. Para a gente dar. Ai, vou passar para cá que eu sou meio atrapalhadinha. Deixa eu pegar aqui um papel toalha. E vamos iniciar aqui. Pronto. Deixa eu virar aqui também, para que eu possa acompanhar vocês aqui. Certo? Então, aqui na minha cidade. Pessoal, eu vou deixar para vocês aí o contato também. Da Puratus, é claro. Para que você... Se não tem na sua cidade ainda o Chantilly Puratus, que você entre em contato e peça para a loja entrar em contato com eles. Eles com certeza vão dar um jeitinho de estar enviando para a sua cidade também. Ai, obrigada. E aqui, pessoal. Então, vamos embora. Bico 1M aqui da Bricoflex. O que a gente vai fazer? A nossa aula será apenas com o bico 1M. O que eu vou fazer aqui nesse bolo? A gente vai fazer as possibilidades que o bico 1M pode... Você pode estar fazendo aí no seu bolo. Tá? Então, vamos começar com ele. E a partir de agora, vou começar a fazer o que vocês estão pedindo. Então, eu peço que vocês me direcionem para aquilo que vocês querem. Obrigada aí pelo carinho. E vamos começar com rosetas. Sim, as rosetas aqui com o bico 1M. Então, vamos lá. Começando assim, é a pitanga. E a gente faz a volta em volta aqui, ó. E dessa forma aqui, ó. A gente vai fazendo uma encostadinha da outra. Olha que a minha ficou linda. Mesmo não misturando. Ela ficou meio amescladinha. E olha aqui as rosetas 1M da Bricoflex. Vamos iniciar aqui, ó. Quando a gente vai começar de cima, a gente sempre inicia no meinho da outra. Sempre aqui. Aqui. Vamos fazer uma pequenininha aqui em cima também, ó. E olha as rosetas que lindas que ficam. Bico 1M da Bricoflex. A gente vai aqui pra outra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que eu preciso limpar a conta do meu bico aqui pra dar sequência aqui, ó. Então, a primeira possibilidade. Eu acho que o bico 1M é um bico assim que toda confeiteira precisa ter, pessoal. Por quê? Olha as rosetas que faz. A gente não faz só roseta, não. A gente faz muito trabalho. É um bico que hoje em dia, com a ajuda da internet, o pessoal consegue. E as lojas também. As lojas de confeitaria, as lojas de loja de biquíni também o bico 1M. E vamos aqui, dando início aqui. Eu vou fazer pitangas com o bico 1M também, que a gente pode fazer. E olha a cremosidade do nosso chantilly. Eu vou completar aqui, ó. E aí, quem está gostando da aula, pessoal... Ah, eu também amo trabalhar com ele também. Olha, aqui a nossa aula. Aqui espero... Uau! Sim, é lindo, né? E agora aqui... Vamos fazer assim? E aquele trabalhinho que a gente faz assim aqui também fica muito lindo também. Ó. Bem juntinho, aquele trabalhinho em S aqui, ó. Pronto aqui. Vamos com mais um. Então, eu comecei pra cá. Então, eu venho pra cá, ó. E a gente pode também fazer aqui, ó. Tá? Então, a gente fez ele dessa maneira, mas a gente pode trabalhar com ele assim também, ó. Assim. Mais uma possibilidade de trabalho aí também. E quem está gostando aí, pessoal, tô quase batendo aqui. Obrigada. Obrigada aí pelo carinho de vocês. E aqui a gente vai seguindo sequência aqui, pessoal. Aqui acho que eu vou abastecer um pouquinho mais a minha manga, porque já tá com bem pouquinho aqui, ó. Então, vamos abastecer a manga, se precisa... Só um espacinho. Sim, aqui. Ó. Vou devolver aqui o meu chantilly aqui. Aqui. E aqui. E olha o nosso chantilly, continua aqui cremoso aqui o nosso chantilly, sem precisar aqui, está hidratando ele, ó. Bora lá aqui. Deixa eu deixando aqui no prato. E obrigada aí pelo carinho de vocês, pessoal. E hoje o trabalho é Bicom M, da Bicoflex. Vai ter pego uma colher, né? Eu aqui do manejo da espátula aqui, eu levo um samba da espátula, mas a gente se aguenta aí, né? Pronto. Tirando aqui o ar. Porque precisa tirar o ar aqui. E aí, fez reto agora? Aqui em cima, a gente vai fazer assim, ó. Estou meio desastrada hoje aqui com os papéis. Vambora! Vambora aí, pessoal! E agora aqui, a gente pode fazer reto também, tá? Às vezes eu faço de comprido, mas a gente vai fazer reto aqui. Deixa eu... Ah, e também, né? Mas vamos fazer retinho para não ficar igual aqui. O que você acha? Deixa o oizinho já aqui. É! Ó, ela lembrou aqui. Vamos fazer em E aqui também, que também fica muito bonito, ó. Dessa maneira aqui, ó. Fica bonito o trabalho dessa forma também aqui, ó. Olha que diferente e bonito também. A gente pode trabalhar com ele em movimento reto. Aqui, encostando aqui, a gente já trabalha mais de ladinho aqui, ó. Então, assim... 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 Assim, às vezes eu faço assim também o trabalho de movimento. Esse eu já não fiz, né? Ali? Ah, não mesmo. Aqui. E aqui a gente vai com as possibilidades do bico 1M da Bricoflex. Retinho também, fica muito bonito para trabalhar também. E a gente pode trabalhar com ele... É, aquele ali eu fiz de um jeito, né? Esse aqui eu só fiz assim, né? Mais curtinho, né? Ó, aqui eu fiz ele, mas dando um espaço para fazer o trabalho. E eu fiz um bolo também, que ela me lembrou aqui, que ficou bem bacana também, ó. Ó, bem curtinho, ó. Dessa maneira aqui, ó. Mas eu mostro para vocês os dois pertinhos, ó. Estão bem encostadinhos. E a gente faz esse movimento aqui, parece um drapeadinho. Aqui também. E vamos abastecer e pegar mais chantilly aí para a nossa demonstração. E seguindo mostrando aí para vocês a demonstração de hoje. Deixa eu pegar mais chantilly lá. Até aqui. Deixa eu pegar. E aos poucos aqui. Olha aqui, pessoal. O chantilly permanece lá na geladeira. E aos poucos a gente vai seguindo a nossa demonstração aqui. Colorindo. Esse negócio aqui eu não estou me adaptando com ele, viu? Ó, sugi até a parede. O adaptador aqui do... Não estou me adaptando com o adaptador aqui. Oi. O que é? Eu não conheço. Jesus. Quem falou aí para mim? E aqui mais um pouquinho de corante, que a gente vai aumentar aqui. A nossa demonstração e vamos dando continuidade aqui. Pessoal, é muitas possibilidades aí que a gente pode fazer aí com o B com o M. Quem será que é no... Você conhece? E olha o nosso chantilly super cremoso aqui. A gente continua aqui na demonstração. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada a todos aí que compartilham o trabalho aí, para que mais pessoas aí possam conhecer o trabalho, conhecer os produtos. Obrigada. Agora eu vou... E vamos aqui. Pronto. Tirando aqui o ar. Passando para cá, para que eu não me atropelho aqui. Obrigada aí pelo carinho de vocês, pessoal. E agora aqui, Thais. Quem concha-se isso? Então, vamos embora. E aqui, pessoal, vamos dando continuidade aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho de vocês. E vamos de conchas aqui com ele. Porque eu vou deixar algumas coisas para a gente fazer aqui em cima também, tá? Então, aqui os espaços. As conchas aqui que a gente enche e puxa. Ó. Aqui. As conchas também ficam lindas aqui. Com esse bico. Com esse bico. Elas são grandes, porém, são muito bonitas também. E você pode também fazê-las em pé aqui também, ó. Puxando elas dessa maneira aqui, ó. Então, o bico que você cria, bastante possibilidades com ele. É um bico que você vai usar muito, muito, muito. Eu, às vezes, eu faço o trabalho aqui também em pé com ele, ó. Quem acompanha aí, ó. E puxo para cima também. Aqui. Pronto. E aqui eu fecho com pitangas aqui. Com umas pitangas. Bico 1M da Bicoflex. E agora vamos trabalhar aqui na parte de cima também. E quem está gostando aí, muito obrigada aí pelo carinho. Muito obrigada. Chantilly, tá muito bom. Ah, sim. Chantilly da Norcal. Esse aqui, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele para trabalhar também. Essa cor, essa cor, é, essa cor é azul turquesa. Pessoal, eu falei azul mar, mas é azul turquesa essa cor. É uma cor linda, linda, linda. E vamos aqui. Vocês estão vendo que eu vou colorindo aos poucos também. Pessoal, eu trabalho dessa maneira também, tá? Então, eu prefiro sempre estar abastecendo a minha manga, como que quem está acompanhando aí pode observar também. Eu uso, abasteço, uso e abasteço. Acho que essa forma de trabalhar, a gente consegue aí manter um chantilly lisinho também. Esse chantilly é o chantilly Norcal Chanty Mais. Vou deixar para vocês aí. Pode ficar tranquilo que eu deixo todos esses dados aí para vocês também. Ah, não falta... Fátima, é claro que vamos fazer o torcidinho que todo mundo gosta também. Curto, obrigada. Fátima, isso aí. Vamos fazer esse torcidinho aqui na nossa lateral. A gente já vai fazer um acabamento e vai fazer mais com ela. Sim, o pessoal gosta aí do Norcal Chanty. Vamos lá. Então, vamos iniciar. O torcidinho, o tamanho também varia de acordo com o que você quer, tá? Então, ó, a gente começa aqui. É um ezinho para o lado de dentro, um ezinho aqui para o lado de fora, ó. Bem devagarzinho aí para vocês acompanharem. Deixando aqui para voltar aqui e limpar aqui a ponta aqui. Sim, olha aí. E aqui, ó. Pronto, aqui. Para quem estava esperando o torcidinho assim como eu. Vou pegar aqui no papel aí para o sucato. Ai, sim. E aqui, pessoal, vou fazer um trabalhinho aqui para finalizar aqui no meio, né? Hum? Né? Roseta de novo aqui? Pessoal, acho que estava pensando em fazer assim, viradinho. Vamos ver o que vai dar aqui. E assim, ó. A gente pode fazer dessa maneira aqui na parte de cima também, que fica muito lindo. Linhezinho fechado, assim, ó. Ele fica muito parecido com as rosetas mesmo, esse trabalho, ó. Colorinho mais, Thaís? Hum? E vamos aqui finalizando aqui. Pessoal, vou pegar mais um pouquinho de chantilly para a gente finalizar aqui a parte aqui do meio aqui. E eu gostaria muito que vocês aí deixassem os comentários. O pico para mim trabalhar. Se a gente vai fazer com papel arroz. Amo esse torcidinho. Ai, eu também amo esse torcidinho. Vamos pegar mais um pouquinho de chantilly aqui. Ai, sim. Nossa, lembraram aí. Verdade. Vamos fazer a... E a gente... Pessoal lembrou, a gente tem a trança da Frozen. Ai, que bacana. Aí o pessoal está lembrando eu das coisas aí. Eu vou pegar e vou fazer um prato que vai ficar melhor aí para vocês, quem está acompanhando aí. Para a gente poder estar enxergando também, né? Então, estou colorindo aqui. Deixa eu arrastar aqui para cá. Assim é um brigo ali com o meu isopor, né? Obrigada aí pelo carinho de vocês. Obrigada a todo mundo que está participando. Então, convidando aí a vocês aí. Compartilhar aí a nossa live também. Ai, pessoal, eu vou deixar para vocês aí o meu Instagram também. Para quem não me acompanha lá no Instagram, está rolando um sorteio lá bacana no Instagram. Arroba da Daniela Bolos. Vamos passar para cá. O que vai fazer aqui no prato? O que é isso? Acho melhor? Aqui em cima. Não sei o que é que tira o isopor. Deixa eu fazer aqui, ó. Quer fazer aqui? Obrigada aí pelo carinho, pessoal. Muito obrigada mesmo. E aqui a gente vai fazer a trança da Frozen, que o pessoal está lembrando aí. É claro que a gente vai fazer aqui, ó. Não vou fazer lá, mas faço aqui, ó. A trança da Frozen aqui, ó. Começando aqui, ó. Eu faço aqui dessa maneira aqui, ó. Ó, sempre fazendo um E aqui, ó. E dessa maneira aqui. E aqui, pessoal, eu vou fazer rosetas e a gente vai finalizar aqui, mostrando aqui para vocês as possibilidades que a gente fez aqui, ó. Rosetas aqui de pertinho também, ó. Então, a pitanga aqui a gente sai e a gente sai contornando aqui o bico. Ó, roseta. E a gente sai contornando aqui. E as pitangas aqui. Vem de pertinho aí para vocês, acompanhando, quem está acompanhando aí. Deixa eu pegar mais chantilly aqui, então, pessoal. E vamos mostrar aqui a cesta também. E a gente finaliza aqui. Que teve possibilidades aqui com o bico e o M. O pessoal lembrou de tudo. Tem mais um cantor aqui de chantilly. Então, bora lá. Para quem que é? Valdemir? Valdemir? Um beijão para você, Valdemir. Obrigada aí pelo carinho, Valdemir. É que está passando tão rápido aqui. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração de todo mundo aí que está assistindo aí, que está participando aí da nossa live. Deixa eu limpar a minha mão, que agora aqui eu sujei de chantilly também. Acho que eu vou lavar. Só um minutinho, pessoal. Quem sabe que confeiteira, quando suja, tem que lavar. É a melhor opção. Ah, eu esqueci de fazer aquele trabalho em S, que eu faço também, né? É que não vai, que não cabe aqui mais, ó. Pessoal, vamos fazer aqui a cestinha. Esse bico aqui eu não indico muito para cesta. Por quê? Porque é um bico grande, ó. E para a cesta, a gente acaba precisando de um bico um pouquinho menor. Ele fica... Acho que a cesta fica mais bonita. Ó. Então, dessa maneira aqui, a gente pode fazer a cesta aqui, ó. E aquele trabalho em S, que se parece com o cordinha que eu faço, ó. Aqui já acabou o chantilly aqui. Pessoal, já usei todo o chantilly aqui para a nossa demonstração de hoje, tá? Então, foi usado aí 500 ml aí de chantilly aqui para a demonstração. Estão mostrando aí para vocês. Vou para cá. Nosso saquinho já sujo aqui. E olha as possibilidades que a gente fez aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui a gente trabalhou aqui, então, com as rosetas, as pitangas. Um trabalho em S, vamos falar assim, né? Para cima, deitado. Trabalho em E. Trabalho retinho. Olha, todo encurvadinho aqui o nosso trabalho, que a gente puxa para cima. As conchas deitadas, as conchas em pé, reto para cima. Aqui em cima a gente trabalhou com o torcidinho, trabalhou com o E deitado. Aqui a gente fez a trança da Frozen, mais rosetas, pitangas. Aquele trabalho em S que eu faço, eu faço com bicos menores, tal, bico M. Eu acho ele muito grande para esse trabalho. Da mesma forma que eu acho grande para a cesta. Então, tudo depende do tamanho do seu bolo aí o trabalho. Então, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui no final da nossa live. Pessoal, deu mais de mil pessoas. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não tenho como agradecer o carinho de vocês. Espero de alguma forma ter contribuído, ter ajudado aí vocês. Porque para mim foi muito gratificante o presente de vocês. O presente de vocês indica que eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo aí, realizando um trabalho bem bacana com vocês. Então, agradeço de coração mesmo. Obrigada, Deus. Obrigada pela presença de vocês. A gratidão a vocês aí. E convidando vocês a participar do sorteio que eu estou fazendo lá no Instagram. É 31 do 8. Agora, segunda-feira, será o sorteio. Maravilhoso. São 20 ganhadores. Então, eu me conto com a participação de vocês. Ai, muito obrigada, Cida. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. E a próxima live, pessoal, vai ser no Instagram? E a próxima live, na quarta-feira, será no meu Instagram, arroba Daniela Boulos. Então, aguardo vocês, pessoal. Então, espero muito que vocês tenham curtido a nossa demonstração de hoje. De alguma forma, se atingir um pouquinho só daquilo que foi a nossa aula para vocês, vou ficar muito feliz. Então, muito obrigada mesmo. E quem não me segue ainda na página, Receitas Deliciosas da Mana, aproveita e comece a me seguir. São duas páginas. Eu criei as duas páginas, pessoal, porque eu tenho 2 mil vídeos. Então, é muito vídeo. Então, eu sempre estou revezando os vídeos nas duas páginas. Vídeos diferentes aí para vocês. Tem vídeo de quando eu comecei, que muita gente fala, Dani, como seu chantilly está furoso. Sim, porque a gente tem muito que aprender. E aí, eu também aprendi muito nesse passar do tempo. Há três anos que eu tenho um canal no YouTube. Esses vídeos são... É, nós estamos falando do mundo, né? São três anos no canal e nove na tarde.